Olá meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Bom, pessoal, nós estamos aqui com um gráfico de 5 minutos do mini. E antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, seguir aqui no sininho de notificações e, claro, comentar aqui abaixo o que você está achando desse material. Não deixa também de compartilhar com seus amigos, isso dá uma ajuda bem legal para a gente. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você fazer parte do meu curso 100% gratuito onde você vai aprender tudo o que você precisa saber para ter sucesso no mercado financeiro. são mais de 300 horas, 300 horas de conteúdo sem ter que pagar nada por isso. Então, é o maior conteúdo que tem de análise técnica purista gratuito no país. Se você não está estudando ainda, é porque você realmente não quer aprender e não quer ganhar dinheiro. Então, se você quer aprender e quer ganhar dinheiro, acessa a descrição desse vídeo e faça parte ali do curso gratuito. Bom, pessoal, hoje, como eu falei para vocês, a gente tinha uma expectativa bem grande de queda devido a questões políticas relacionadas à Petrobras. Isso daqui só confirmou para a gente o que a gente já esperava. Mas nós tínhamos aqui um canal de baixa, né? O canal de baixa expectativa nossa normalmente é uma reversão para cima, certo? Para essa reversão acontecer, ela teria que romper o 440, que é essa zona de resistência muito importante que nós tínhamos aqui onde o mercado deveria fazer esse movimento aqui de pivôzinho de alto. Caso o mercado perdesse o último fundo, a gente daria continuidade no movimento vendedor. Obviamente, o mercado no gap de baixa perdeu o último fundo. Então, a gente estaria trabalhando com uma movimentação aliada a um fator vendedor, uma movimentação de queda. Quando a gente tem um movimento muito forte como esse, a gente, teoricamente, perde algumas referências. Porque se a gente for trabalhar com Fibonacci nesse ponto, você vai ver que ele vai demorar muito para atingir a região. Mas é sempre interessante você focar nisso, porque alguma hora do dia o mercado vai, provavelmente, buscar ali as regiões. Como você pode ver aqui o teste do 38.2, do último movimento, dentro ali do teste da máxima, inclusive. Então, você tinha aqui uma região de consolidação ao longo do dia, né? Onde você tem aqui região de topo, região vendedora, região de fundo, região compradora. A tendência por perder o fundo do 970 é uma tendência de queda. E por perder o fundo do 970, você tem início aqui de uma nova movimentação. Que quando fez retração, a retração aliada ao 38.2 é o topo da consolidação e ao quê no gatilho. Inclusive, uma falha de topo, se você não entrou na primeira vez, você tem ali o kit perfeito, o kit completo para você fazer aquele trade muitíssimo interessante. Onde você vai pegar aqui a estrelinha cadente e você vai fazer aqui uma movimentação até a próxima, que é o último fundo, né? Onde você tem aí um trade de 1930 pontos sem passar nenhum tipo de sufoco. O mercado respeitando completamente a sua leitura. Nossa, Gabriel, o que eu faço agora? O mercado tá quebrado, quebrou o mercado. Meu gráfico tá feio. O que você vai fazer? Consolidação, né, pessoal? Enquanto o mercado estiver negociando dentro desses dois pontos, a gente só vai olhar dentro desse retângulo aqui. Não tem muito o que fazer, tá? Então, tendência de queda, obviamente, mercado consolidado. Para ele dar continuidade à consolidação, precisa romper os 740, que ele vai continuar caindo, né? Se o mercado perder ali a região do fundo, vou até desenhar aqui uma linha de tendência. Mas, acho difícil, né? O mercado vir testar aquela linha de tendência lá atrás. Provavelmente ele pode fazer um movimento como esse aqui, certo? Caso ele rompa a consolidação. Ou, né, ou ele pode ir lá testar a nossa linha de tendência, que vai justamente coincidir com uma região de retração dessa onda inteira aqui. Porém, prestem muita atenção com vários fatores para a sua tomada de decisão. Movimentação de alta apenas acima dos 600, tá? A gente só vai focar na movimentação de alta se o mercado perder o topo da consolidação e voltar a testar esse movimento. Simples, tá, pessoal? Dois tocos de madeira, vende em cima, compra embaixo. É isso que temos aí para amanhã. O dólar, obviamente, respeitou ali a movimentação. Ele já fez toda a movimentação logo no leilão, né? O mercado já abriu com um gap de alta, se não me engano, 145 pontos. E aí já acabou fazendo aí toda a movimentação de alta do movimento. Então, você tem aqui canal de baixo que reverte para cima e ele já abriu logo no alvo, né? Se ele abriu logo no alvo, ele está abrindo ali numa região próxima à região de topo, certo? Você tem aqui a região de topo no 509. Epa! Região de topo aqui no 509, certo? Então, você já está, como o mercado já está abrindo no alvo, o que você vai observar? Preste muita atenção para ver se ele vai manter essa movimentação. E, obviamente, ele não mantém. Por quê? Você esperava que ele fizesse uma retração nesse ponto e continuasse o pivô de alta. Porém, você observa falhas de topos aqui e você tem, obviamente, a confirmação quando ele rompe o fundo. Mas você já consegue observar aqui que ele não passa do 35. Tá? Você tem o primeiro teste, segundo teste com pin bar, terceiro teste aqui com este candle. Depois, teve impulsão muito forte para baixo. Depois, você tem aqui uma falha de topo. O mercado nem conseguiu voltar mais do 35. E aí, depois, você tem a confirmação do mercado estopando. Todo mundo estava comprado, né? Caindo forte aqui. E aí, quando ele vira para voltar a testar, você tem a venda. Tá? Então, a partir desse ponto aqui, você tem a venda. Com ali. A movimentação, você pode até buscar aqui os últimos pontos de suporte, né? Aqui embaixo, aqui esse candlezinho gatilho, que você tem aqui um drop base drop, tá? No caso desse rapaz aqui, ó. Esse candlezinho aqui tentou reverter o movimento, não conseguiu. Você tem um drop base drop ali. E você tem o seu trade de 49 pontos no dólar, simplesmente olhando uma única linha e três candles, tá? Então, é a simplicidade que a gente busca todos os dias. E, obviamente, a facilidade da leitura, a objetividade da leitura. Aqui, nós temos região de topo, que o mercado pode ganhar essa região de topo à medida que ele romper essa regiãozinha aqui de cima. Se ele ganhar essa região, nós podemos esperar um teste nessa linha de tendência. Para depois ele buscar novamente lá o 35. Lembra do 35? Se a gente perder o 32,5, o canalzinho está trabalhando aqui. E a gente pode pensar em testar essa região do canal. Bem provável que ele desconfigure esse canal no movimento de onda 1. Mas eu vou deixar ele aqui só para você ver que ele está fazendo parte da movimentação. E nós temos aí esses dois movimentos para o pregão de manhã ali no dólar. Certo, pessoal? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Não deixe de assinar o sino de notificações. Muito obrigado a todos. Uma ótima terça-feira para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.